Olha só, hoje nós iremos aqui, ó, Super Sonic manda em duas... Sai daqui, vagabundo, eu dei a mochila... Ah, tatinha frita... São machistas, só porque é homem que é mandando a gente, ai... Não, é o poder feminino, eu queria... Ai, empoderar vocês, garotas! Ai, hoje estou me sentindo mulher, pronto. Ai, pronto. Assunto resolvido, cigarrinho. Assunto... Assunto resolvido, garotas. Quando você fala isso, tudo quebra até o barulho do tabu, ó. O que você está fazendo é mãe de spray, hein? Ah, não é nada, é... Vamos ter uma segunda falando. Ó, boneca, boneca, qual foi que você falou pra gente? Mas aí já... Aí já voltou a voz, né? Está parecendo outra coisa, né? Desculpa, eu esqueci. Ai, eu esqueci. Garotas, o que vocês querem fazer hoje? Ai, eu não sei, eu quero o que é, eu não sei. Quero jogar jogos, eu adoro jogos. Jogos? Eu acho que a gente pode fazer... Estão mandando beijinho pra mim, sai fora, sede, hein? Ai, eu quero... Eu sempre quis ter um crush. Eu sempre quis ter um crush. Blush? Olha, olha... Eu só, olha aqui. Calma a boca! Calma a boca! Mas ele é mulher também. Você quer namorar com o menino? Não, vira aí homem, claro. Dá um beijo. Caramba! Não acredito! Ei, olha aqui. Eu quero levar vocês pra praia pra gente brincar de batatinha frita e evoluir a essa boneca. Ai, eu adoro evoluir! Ai, eu sempre quis evoluir. Eu já sou. Vou pegar, né? Mas vamos evoluir ela com uma boneca de fogo? Vamos? Porque essa boneca é chata. Que ideia! Não, não foi isso. Eu não gostei dessa ideia. Mas o Super Sonic, a gente vai modelar ela com o Breno Henrique? Ou vai fazer uma textura pra ela ou só vai deixar ela assim? Vai botar um Trigger FX nela? Ai, vai acontecer a melhor coisa do mundo. Trigger FX. Vai eu achar um carro pra cá. Aqui, ó. Achei o carro da funerária. Mas sabe, eu adorei esse carro. Entra aí, boneca. Se você não vai combinar comigo. Esse é o carro do teu Transylvani, amiga. Ai, eu não tô conseguindo entrar. Ai, eu saí de a porta de trás e pro caixão, Sonic. Ai, eu sou burra. Ah, achei que você ia falar. É o Eric, sua burra. Aqui, ó. Pronto. Esse é. Nossa, mas esse aqui tava bem... Ai! O que foi, Ju? Neve. A neve vai bater. A neve bateu. Vai, Ju, que anda, anda, anda. A neve bateu. Ai, cai pessoal. Ai, meu Deus. Minha barriga tá doendo. Vamos pra praia. Aê! Seco, rock e roll, a água. Ai! Vamos pra praia se divertir e evoluir a boneca. Galera, vocês estão vendo essa bagunça que tá acontecendo aqui? O carro cheio de neve, pessoal, que veio lá de North Yankton, que é um mapa aqui da cidade do GTA V. E agora esses três amigos estão indo pra praia no GTA V. Se você tá curioso pra saber como que essa história vai se desenrolar e como que a boneca vai se transformar em uma boneca de fogo, vai deixando o seu like e acompanha o vídeo até o final. Agora vamos pra essa aventura. Agora vamos pra essa aventura. Uou, pessoal! Não, eu não tô com pressa. Tá com pressa? Não, eu não tô com pressa. Claro que não, amor. Ai, achei a boneca! Achei a boneca! Achei a boneca! Vamos brincar! Pessoal, quero brincar! Vamos brincar! Vamos brincar! Batatinha frita é um, dois, três! Uau! A Chico que puxou com o carro na água! Eu quero brincar! Eu quero brincar! Olha, o Chico que tá na hora de evoluir essa boneca, hein! Ah, adoro brincar! Vamos brincar! Não, que você tá sem voz? Toma! Não, toma aqui, amiga! Toma aqui! Eu vou te tacar a poção da evolução da minha mulher! Não! A brincadeira aí é vocês fazerem eu evoluir! Eu vou fugir! Toma! Não! A boneca fugiu! O que iremos fazer? Agora nós temos que fazer outro vídeo que ela desapareceu, amiga! Não! Não! Cadê ela? Aqui, ó! Ela tá andando no multiverso! Ela tá com o poder sensacional! Aqui! Um tiro dessa bazuca já vai transformar ela! É só eu atirar nele e ela começa a aventar! Não! Vamos! A fogo! Ela evoluiu, Chico! Eu sabia! Levanta, almoçabe! Pera! 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 Tá pegando fogo a boneca! Ai, isso vai ser contra a Amazônia! Levantou, levantou! Caraca, a Shiuki! Ela ficou muito sensacional! Olha o que ela tá andando! Pera! Eu achei meio bosta! Não mudou nada! Só ficou assim com essa cor! Ah! Mas é que a gente tem que fazer mais uma evolução! Eu prefiro a evolução! Eu prefiro a evolução do Maurício Moura! Ah! Então vai pro vídeo dele! Ah! Vídeo lixo! Ah! Tchau! Vai gravar com ele! Olha aqui! Agora nós vamos evoluir você mais uma vez! Porque essa recalcada vai se ferrar! Ah! Eu também acho! Recalcada, tá? Só bem! Só bem boneca! Só bem boneca! Só bem boneca! Só bem boneca! Vamos evoluir você! Eu adoro você só amiguinha! Toma! Vai! Empina! 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 Que isso? Ai! Ai! Eu sou uma invejosa! Eu sou uma invejosa! Essa garota é muito invejosa! Fale bem! Fale mal! Mas fale de mim! Eu não tenho culpa se você é um fracassado! Ai! O pai é bom na mira! Cai na água aí, otária! Ai, eu quero saber! Agora a gente vai pro depósito do Manny! Vamos 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 pro depósito do Manny! Ai! Vamos pro depósito do Manny! Vamos pro depósito do Manny! Aqui! Aqui! Ah! Eu adoro caminhões! Entra aí! Entra aí! É sério? Não! Vai! Marca esse amor! Marca esse amor! Marca no meu Manny, bebê! Marca! Quem que assiste os meninos de nós? É sua! Eu caí! Marca! Tá marcado! A boneca caiu! Porque o negócio... Não tem problema! Vão pra lá! Eu vou pro multiverso! Chegamos! Eu trolei! Ai! Vai! Vai ser aqui mesmo! Vai! Vem! 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 Eu posso ir agora? Espera a boneca! A boneca vai aparecer! Pausa! Ai! Vem cá! Vem cá! Ai! Voltou! Voltou! Vamos evoluir você agora! Deita aí boneca! Que vai fazer o ritual aqui na base militar! Deitar! Deixa eu ver! É! Vai bebê! Agora a gente joga aqui! A gente tá aqui na base dos Vingadores, aquela que voa. Pronto, ó. Jogando um monte de fumaça da evolução. E agora a Churky vai ter que dar um tiro na mesma hora que eu der o tiro. Vai. Três, dois... Calma, idiota. Três, dois... Go! Olha só! Ela tá cuspindo fogo, bicho! Nossa, essa aventura ficou melhor que a do Maurício Moura. Ok. Moleca, where are you? Eu vou detonar essa cidade. Não vai sobrar ninguém pra contar a história. Cadê ela? Toma. Ela fez a cidade e deixou a gente aqui sozinha, amiga. Ah, é verdade. Ela tá aqui na praia. Vem com ela. Ela mal evoluiu em sumo da gente. Olha como ela tá... Galera, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês curtiram, vai deixando seu joinha. Foi uma bagunça completa, mas nós conseguimos se divertir demais e dar muita risada junto aqui com os nossos amigos. Se divertindo, jogando videogame. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Se inscreve no canal Brick Games, Gaguinho, porque tem três vídeos todos os dias aí pra vocês, beleza? Tamo junto. Até a próxima. Uhuuu! 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 Uhuuu!